Fala pessoal do canal Plutarco, tudo bem? Queridos, uma mensagem especial e específica só pra vocês aqui do grupo, tá? Pode compartilhar lá à vontade, sem nenhum problema. Mas eu gravei especialmente pra cada um de vocês, tá bom? Turma, hoje de manhã eu cheguei aqui no escritório e comecei a refletir sobre o que tá acontecendo no nosso país, na nossa nação como um todo. E parei esses minutinhos aqui pra gravar esse vídeo. Queridos, nós estamos no momento crucial, no divisor de águas da nossa nação. E é nesse momento em que é revelado quem é você e o que está no seu coração. Quem é você e o que está no seu coração? As pessoas, elas vão começar a florar o que elas têm de mais arraigado no coração. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Quando você passa por um período de deserto, revelam três coisas. Quem é você, tá? O que está no seu coração e o que Deus é na sua vida. Eu comecei a meditar e até teve uma parte que eu até me emocionei porque... Quantas pessoas não tem o que eu tenho? Quantas pessoas não tem os recursos que eu tenho? Os recursos espirituais, os recursos intelectuais e, por que não, os recursos financeiros. É uma hora de ajudarmos as pessoas. É uma hora de levarmos luz... ...pras pessoas. E eu... Até peço perdão porque eu tô um pouco emocionado. É uma hora de abraçarmos as pessoas. É uma hora de doarmos as pessoas aquilo que elas precisam. É o amor. Que tanto foi negado a cada um. Então aproveite esse dia 24 de setembro de 2018 e ame. Ame. Qualquer pessoa. Não coloque tabus nem regras. Apenas ame. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau.